Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e hoje eu venho trazer pra vocês a avaliação de mais um robô aspirador e o produto da vez é esse daqui, o Boai OB12. Esse é um robô que chama bastante atenção justamente por conta do seu preço que está bem abaixo de outros produtos da sua categoria. Mas será que esse valor realmente impacta no seu funcionamento? E a resposta dessa pergunta que eu venho trazer pra vocês hoje. Então, bora lá? Começando pelo desenho e construção do robô, o seu corpo possui o formato de disco com cerca de 25 cm de diâmetro por 7 cm de altura e é praticamente inteiro feito de plástico, em grande parte na cor branca. Tanto a sua face superior quanto as laterais não possuem praticamente nenhum detalhe, no topo é possível encontrar o único botão do conjunto que serve pra ligar e desligar, além de um pequeno LED que indica o funcionamento ou carregamento, um plugue pra ligar o carregador e a saída de ar do motor. Fora isso, no topo ele não possui mais nada, somente um plástico liso com acabamento fosco. A sua face inferior também é feita em plástico, porém aqui na cor preta, e é possível encontrar um conjunto com três rodinhas, sendo duas delas fixas na parte traseira e uma rodinha que gira em dois eixos na parte frontal, essa que é responsável por movimentar o aparelho. Também é possível encontrar as duas cerdas giratórias e um conjunto de LEDs na parte traseira, que a Boaia afirma serem LEDs ultravioleta que servem para matar bactérias no chão enquanto o robô passa. E no centro ele possui o reservatório, que fica preso com uma pequena travinha que pode ser rotacionada para liberar. O reservatório também é bem simples, ele é feito com o mesmo plástico da face inferior, e possui somente uma camada de filtro, que é feita com pano TNT, e a sua capacidade deixa bastante a desejar, com somente cerca de 80ml. A qualidade geral do produto é bem duvidosa, as peças plásticas que compõem a estrutura externa até que possuem um acabamento ok, com pouquíssimos sinais de rechupes ou rebarbas. Porém, um dos pontos que incomodam está no peso do aparelho, que possui somente cerca de 560g, o que por si só não é um problema, mas quando pegando o aparelho na mão, ele passa a impressão de que não possui nada dentro, dando a sensação de que ele parece mais um brinquedo do que um aspirador. Indo para as funcionalidades, esse robô possui somente um único modo de funcionamento, na qual ele percorre a sala aleatoriamente, batendo de parede em parede. E isso faz com que o seu desempenho e cobertura seja bastante afetado, deixando diversos pontos sem nenhuma limpeza. O robô acompanha também uma pequena faixinha de pano, que pode ser prendido na parte de baixo do aparelho, para que ele possa ser utilizado como mope, e que simplesmente não funciona, já que o produto fica muito alto em relação ao chão, e o pano acaba nem encostando, não limpando praticamente nada. Quanto à bateria, a duração dela deixa bastante a desejar, durando cerca de 30 minutos, e levando até 3 horas para carregar, sendo que ele não possui nenhuma base de carregamento, então quando a bateria acaba, é necessário você colocar ele para carregar manualmente. Além disso, ele não acompanha nem carregador, ele possui somente um pequeno cabinho USB, que daí você necessita ligar ele num computador, ou em algum adaptador de celular para que ele seja carregado. Quanto aos LEDs ultravioleta, que a Boaia afirma ter a capacidade de matar bactérias, esse é um pouco difícil de provar sua eficiência, porém quando medindo as ondas UV emitidas pelo LED, elas ficam um pouco distantes dos LEDs utilizados para tal fim, ficando em cerca de 380 a 400 nanômetros, enquanto LEDs utilizados para esterilização ficam na faixa de 260 nanômetros. Quanto ao desempenho na limpeza, o Boaia foi de longe o produto com pior performance dos testados até o momento, não só pelo fato dele possuir um movimento aleatório na sala, mas também pela grande tendência dele acabar travando em sujeiras maiores, ou ficar andando em círculos em sujeiras mais leves, fazendo com que durante os testes de desempenho, ele tenha conseguido coletar somente cerca de 17% dos resíduos mais finos, onde a rodinha responsável por movimentar o aparelho ficava derrapando na sujeira, fazendo com que ele ficasse rodando em círculos no meio da sala. E quando indo para resíduos médios, como grãos de arroz, essa mesma rodinha tinha tendência de ficar travando nos grãos, fazendo com que ele ficasse preso e não conseguisse se mover direito pela sala, e com isso ele conseguiu coletar somente cerca de 12% dos resíduos. E quando indo para resíduos maiores, como grãos de feijão, a performance foi um pouco melhor, mas ainda deixou bastante a desejar, com cerca de 23% de coleta. Indo para uma superfície de tapete, o resultado conseguiu ser ainda pior, com o robô sequer conseguindo se mover em cima da superfície. Pelo menos a amplitude sonora dele não é a das mais altas, com cerca de 60 dBA, deixando ele bem próximo aos produtos testados até o momento. Quanto à limpeza, ela não possui muito segredo, o reservatório pode ser removido e lavado por completo, junto com as cerdas giratórias, que também podem ser removidas, e o pano para mope, que pode ser lavado tanto na mão quanto na máquina de lavar. Porém o pano nem tende a sujar muito, já que ele nem chega a encostar no chão mesmo. Indo para a limpeza do corpo do robô, ele possui alguns cantos e nervuras que tendem a acumular sujeira, porém essas podem ser limpadas com facilidade, apenas com o uso de um pincel. Quanto à segurança, esse é o único robô que a gente pegou até o momento, que não possui nenhum tipo de sensor, seja ele um sensor de impacto ou sensor de queda, mas pelo menos, como ele não pesa quase nada, pode ser que ele não derrube objetos com tanta facilidade ao bater neles. Indo para o custo recorrente, que se dá algumas peças que necessitam ser trocadas após um tempo de uso, no caso do BOA elas não são muitas, porém elas são um pouco difíceis de encontrar no Brasil, sendo necessário importar elas da China. Concluindo, o BOA é um produto que entrega um péssimo resultado quanto ao desempenho e pode acabar dando mais trabalho do que ajudando no processo de limpeza. Então é isso pessoal, essa é a avaliação do BOA OB20, lembrando que a avaliação completa já está lá no site, digam o que vocês acharam desse produto aí nos comentários e até mais!